Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer o autoteste dessas lavadoras Color Mac de 12 e 15 kg dos modelos mais novos. Esse autoteste é bem fácil de fazer e bem rápido também e ele vai ajudar muito nós técnicos na hora de dar um diagnóstico de defeito na lavadora, porque nós vamos estar testando aqui toda a lavadora, parte de válvulas, agitação, centrifugação, bomba d'água, trava, atuador. Vamos estar testando tudo isso pessoal, sem precisar tirar um parafuso da máquina. Então se você quer aprender, acompanha aqui comigo o vídeo agora. Qual que é o primeiro procedimento? Vamos colocar a lavadora na tomada. Esse é o primeiro procedimento. Coloquei a lavadora na tomada, olha só, ela vai piscar todos os LEDs ali, perfeito. E agora a gente vai pressionar pessoal, esses dois botões aqui, o botão de iniciar e o botão de turbo. Vamos pressionar os dois botões ao mesmo tempo, vamos segurar eles pressionados. Olha só, apertei e segurei aqui os botões, agora eu vou abrir e fechar a porta da lavadora. Vou ter que fazer uma manobra aqui porque eu estou sozinho na oficina, então vou abrir com o pé aqui e fechei a lavadora. Nesse momento vai piscar aqui todos os LEDs da direita. Isso significa que a lavadora já entrou em autoteste. A partir de agora pessoal, é muito fácil, olha só, é só a gente ir girando o botão aqui, o encoder, né, de seleção ali de programas, é só a gente ir girando ele para a direita. Vejam só, eu vou colocar aqui, ó, para a direita. Olha só. Lavadora já está fazendo então a agitação. Então eu já testo, né, a motor, capacitor de motor, testo ali, se não tem nenhum barulho estranho na parte mecânica. Então esse teste já me ajuda bastante. Vamos passar para o próximo teste aqui, ó. Válvula de sabão. Então eu estou testando a válvula de sabão agora, ó. Tá? Olha que maravilha, ó. E que rápido, né? Vou dar mais um toque aqui para a direita agora, ó. Mais um toquezinho para a direita. Agora eu estou testando a válvula 2, a válvula de amaciante dessa lavadora. Tá certo? Vou dar mais um toquezinho agora aqui para a direita, ó. Vejam só. Agora, pessoal, caiu no programa de centrifugação. Agora eu estou testando aqui, ó, bomba d'água. Olha lá, ó. Testando bomba d'água. Estou testando também atuador lá embaixo, aquele termo atuador marronzinho, né? Estou testando também aqui trava, ó. Travou a tampa. Então se tivesse algum defeito, né, relacionado à trava, à bomba d'água, né, eu já iria pegar agora nesse exato momento. Então agora ela vai dar um tempinho aqui e já vai iniciar ali o giro, né, já vai começar então a centrifugação da lavadora. Olha só, pessoal, nesse exato momento começou então a centrifugação. Eu dei uma avançada um pouco no vídeo porque demora aí mais ou menos uns 2, 3 minutos, né, para ela iniciar a centrifugação. Então vejam só. Depois de uns 2, 3 minutos ela já começou a girar. Tá? Perfeito, ó. Dando mais um toque agora para a direita, pessoal, vejam só. Ó, ela ligou todos os LEDs aqui do painel, testando todos os LEDs e finalizado então o autoteste dessa lavadora. Vocês viram, pessoal, como é que foi fácil, né, e como é que foi rápido aí esse autoteste. Eu vou mostrar mais um negocinho para vocês agora aqui, ó, na placa dessa lavadora, muito curioso, que me chamou muita atenção. Isso aqui eu tenho que repassar isso aqui para vocês. Mas se vocês já estão gostando do vídeo até aqui, gostaram do autoteste, não esqueça de deixar o joinha. Isso ajuda muito aqui o canal e também porque eu levantei, né, a tampa da máquina utilizando meu pé aqui. Tive que fazer uma manobra, né, porque eu estou sozinho hoje aqui na oficina. Então só essa manobra aí já valeu, né, o joinha de vocês. Mas aqui, pessoal, um detalhe muito interessante dessa máquina aqui, principalmente, né, para técnicos novos, né. Talvez um técnico novo não tenha visto isso aqui ainda. Vejam só, vou desmontar aqui o painel da máquina, que na parte de baixo a gente encontra aqui a placa. Hoje é uma placa resinada, ó, tem uma resininha ali, tipo aquelas resinas das placas, né, da Electrolux. Ficou bom isso aqui, né, melhora ali na questão da umidade, né, se pegar água, pegar umidade, né, a placa ali está mais protegida. Só que me chamou muita atenção isso aqui, ó. Vocês vejam que tem aqui entrada para parafuso, ó, tá. Só que esses parafusos, pessoal, caso eu queira consertar a placa ou trocar a placa, o que que eu vou ter que fazer para mim acessar essa placa, para mim retirar essa placa? Eu vou ter que tirar o painel decorativo aqui da máquina. Então eu vou ter que arrancar esse adesivo aqui da máquina para mim ter acesso, né, acho que é quatro parafusos, se eu não me engano, que fica aqui, ó, para mim desmontar lá, então, a placa. Então eu não gostei disso aqui que a Color Mac fez, né, ficou muito contramão, né, não ficou nada prático, né, para nós técnicos aí ter que arrancar o painel decorativo para daí acessar a placa, né, quero que vocês comentem aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam disso aqui que a Color Mac fez, né, eu particularmente eu não gostei nada, né, deveria ser o acesso dos parafusos aqui por baixo mesmo, né, seria muito mais fácil, né, não sei porque eles fizeram isso aí, mas tudo bem, né. Mas eu gostaria que vocês aí comentassem, né, vocês técnicos aí comentassem aqui embaixo do vídeo sobre essa questão aqui da placa, o que vocês acharam, porque pode ser que alguém da Color Mac veja, né, esse vídeo aí e talvez numa nova versão aí de Color Mac eles melhorem, né, essa questão ali do acesso da placa. Tá bem, pessoal? E não esqueçam também de compartilhar esse vídeo, isso ajuda muito aqui o canal e vai ajudar também muitos técnicos, né, que não sabiam, né, fazer o autoteste aqui dessa lavadora e que não sabiam desse detalhe aqui, né, na hora de acessar a placa, né, da lavadora. Tá bem, pessoal? Hoje eu vou ficando por aqui, não se esqueçam também de se inscrever no canal, né, toda semana está saindo vídeos novos aqui sobre parte elétrica de lavadoras, placas, conserto de placas, né, muito vídeo bacana aí que vai ajudar bastante vocês técnicos aí na profissão. Antes de finalizar esse vídeo eu vou deixar mais dois vídeos aqui na tela, então é só você clicar e assistir mais dois vídeos aí sensacionais que eu fiz sobre lavadoras e placas, né, da Color Mac. Vale muito a pena vocês assistirem, só clicar aqui na tela. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Fui!